Olha só que bacana, só alegria nesse vídeo que nós estamos gravando pra essa série chamado Relacionamento Sem Nós, sem aquele nó na garganta, sem aquele nó na vida, sem aquelas coisas que estão nos atrapalhando, não é? E eu recebi um e-mail, e você pode mandar perguntas pra mim aqui também no perguntasparowillian.com. Aí eu recebi uma pergunta que diz exatamente assim, William, eu saí de um relacionamento de mais ou menos 12 anos, que não deu certo. Há três meses eu conheci um outro rapaz, ficamos juntos um ano. Sei, não sei porque as coisas não dão certo pra mim. Será que é meu destino ficar sozinha? Eu achei tão legal o teu e-mail, porque me deu a ideia de fazer esse vídeo, né? O que fazer quando as coisas não dão certo? Não significa que as coisas não deram certo. Na verdade, não dar certo não existe. Não existe essa coisa de, ah, não deu certo, não funcionou. Primeiro que eu tenho uma filosofia pra minha vida, que eu quero compartilhar com a sua, que diz assim, durou o tempo que precisava durar. Caramba, você teve 12 anos de um relacionamento e mais um relacionamento de um ano? Até agora você se relacionou 13 anos com outras pessoas? Então perceba quanta coisa você não aprendeu aí dentro desses momentos, né? Seu de troca, de aprendizado. O relacionamento dura o tempo que ele precisa durar. Às vezes a gente acha assim, puxa, eu fiquei 12 anos e não deu certo. E continua dizendo isso pras outras pessoas, né? Todo mundo que encontra, você fala, ah, e o seu marido? Ah, não deu certo, a gente se separou. Para de dizer essa coisa que não deu certo, porque deu certo sim. Funcionou, fluiu, vocês aprenderam coisas juntos. E olha uma coisa que eu vou falar pra você. A gente sempre carrega o nosso ex. Sei que tem gente que vai falar assim, eu não quero carregar meu ex, não. Você carrega o ex assim. Você já é uma outra pessoa depois que você passou por esse relacionamento. Então esse relacionamento fez com que você aprendeu, amadureceu, fez com que você seja uma outra pessoa a partir de agora. Por mais que você queira ser a mesma pessoa, você já não é mais a mesma pessoa. Você já é uma outra. Então você carrega uma experiência assim do seu ex. Você sai desse relacionamento, esse ex continua em você e você continua no seu ex. Agora, eu não preciso continuar com a energia, não preciso continuar me relacionando e também não preciso continuar com raiva. Tem gente que acha que tem que sair brigado do relacionamento, não precisa também. Se vocês chegaram num consenso de que não vai mais ficar junto, não vai mais ficar junto. Cada um vai pro outro lado, cada um vai construindo as suas coisas. Mas não precisa esperar brigar, não precisa esperar pegar uma traição e também não precisa esperar aparecer um outro relacionamento. Relacionamento não é emprego. Emprego que a gente procura um outro pra sair do que a gente tá. Relacionamento não. Você precisa primeiro aprender a ficar com você. Primeiro que você diz assim no final da sua mensagem pra mim assim, será meu destino ficar sozinha? Número um, eu não acredito em destino pré-estabelecido, eu não acredito que tenha um plano pronto pra gente viver, principalmente um plano pra viver sozinho. Sozinho não existe, porque você tá sempre com você. Estando com você, você começa a compartilhar um relacionamento com uma outra pessoa. E olha que legal, você acabou de terminar um relacionamento de um ano, onde você aprendeu um ano com essa pessoa e também deu certo um ano. Então para de falar que as coisas não deram certo, que deram certo pra você. Sim, o que eu sinto de você nesse e-mail é, você não tá o suficientemente com você. Você tá sempre esperando uma outra pessoa pra te completar. Completar não existe. Você compartilha a partir do momento que você tá num relacionamento bom consigo mesmo. A partir de hoje você não tá mais sozinha. Você tá com você. Estando bem com você, você vai aprender com outras pessoas em relacionamentos que dão certo. Sim, tem relacionamento que dá certo três meses, tem relacionamento que dá certo dois meses, mas o relacionamento também é pra terminar. Tem relacionamento que dura uma vida inteira, mas tem relacionamento que dura dois meses. E qual o problema? Você também aprendeu nesse relacionamento. Você também se compartilhou nesse relacionamento. Você se deu nesse relacionamento. E se você sofreu, parabéns. Você viveu um relacionamento com profundidade. E passe por esse tempo do luto, porque quando termina o relacionamento é o período do luto, e se abra pro novo relacionamento, pra que venham novas pessoas pra você compartilhar a sua felicidade. Então quando uma outra pessoa chegar pra você e falar assim, eu vou te fazer feliz, responda sempre, meu querido, eu já venho feliz de casa, né? E aí sim você tá pronta pra ver um relacionamento legal com outra pessoa. Cadê meu livro? Ah, tá aqui o livro, ó. Lembrando que eu sou autor do livro, Traga Seu Amor de Volta, Traga o Seu Amor de Volta em 21 dias, num processo de 21 dias, pra você trazer sua autoestima, seu autoamor, aprender, né, o poder do autoamor com você. Então você pode adquirir o seu livro também, aqui através da descrição. Clicando aqui na descrição do vídeo, tem um link, vai direto pro meu site, é onde você pode comprar outro livro e receber em casa autografado. Eu autografo todos os livros antes da gente postar no correio, tá? O melhor de tudo é que você pode se inscrever no meu canal e receber sempre as novidades em primeira mão. Assim quando a gente lança um vídeo, você recebe. Se você tem um desafio sobre relacionamento, escreve aqui pra mim, né, Perguntas para o William, arroba gmail.com Se inscreve aqui, manda pros amigos, compartilha com todo mundo, pra que a gente possa sempre estar junto. E o que fazer quando não dá certo? Perceber que deu certo sim! E perceber que deu certo o tempo que eu precisava dar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho